Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Começando um outro vlog aqui pra vocês. Hoje é quarta-feira. A gente tá começando um vlog aqui pra vocês do meu dia. A casa tá uma bagunça. E tá suja, tipo, eu preciso alimpar, preciso lavar o banheiro, preciso fazer um monte de coisa que eu tinha me programado pra fazer ontem. E a gente ficou o dia inteiro sem água. Então, como vocês viram, no último vlog tava sem água. Calor! É, e aí a gente passou um perrengão ontem. É, mas já voltou a água. Ontem voltou de madrugada. E a gente acordou com água, ó. Né? Agora, o Bento acordou, aí mamou de novo, aí dormiu, mamou, dormiu. Agora tá bonzinho, né? Eu vou dar uma fruta pra ele. E eu vou ver se eu arrumo a sala e a cozinha. Bem arrumadinho. Pra depois ficar só com os quartos à tarde. E eu tenho muito trabalho pra fazer hoje. Preciso editar vídeo, fazer algumas coisas assim. Então, vamos lá, né? Sacudir a poeira. Bento. A gente tá o dia inteiro parado aqui. Sem conseguir fazer nada. Hoje é um daqueles dias difíceis de manter a rotina, sabe? Desde ontem que acabou a água, que atrasou, tudo. Quer descer do sofá. Não dá pra você descer, filho. Por favor. Por favor. Vamos brincar aí pra mamãe poder dar uma ajeitada na cozinha pra gente almoçar? Sim. Você faz esse favor pra mim? Por favor. É? Ó, ó. Volta a encandescer do sofá. Foi assim que você caiu ontem, não foi? Como foi que você caiu do sofá ontem? É. Como foi que você caiu? Como foi que você caiu? Você vai descer? Você vai se machucar? Você vai cair. Não pode pôr a mão. Não pode. Não, não pode. Não pode. Olha aí, você... Você vai descer? Você vai descer? Você já desceu. Olha aí, desceu. Ei, vai aonde? Ele tá em pé, gente, ó. Bento, ele tá em pé ali no chão. Você vai ficar aí? Bento! Hã? Você vai ficar aí em pé? Ele desceu do sofá. Senta. Hoje eu tô rodando em círculos, literalmente. Sentindo que eu tô indo de um lado pro outro dentro de casa, tentando colocar as coisas no lugar. Não tá fluindo. Tô vendo sujeira e bagunça em todos os cães. Tá me deixando muito nervosa. Hoje não está fácil. Enfim. Vou tentar resolver a minha vida. Nesse momento. Eu vou comer alguma coisa. Encher minha barriga porque eu estou com fome. E aí eu vou me acalmar. Tem uma louça me esperando ali que eu consigo resolver assim, né? Tô lavando umas toalhas de banho. O Bento finalmente dormiu porque ele tá super agitado. Agora são quase duas horas da tarde. Faltam cinco minutos pras duas. Tá um calor horrível lá fora. Que nem esse também, né? Mas tá muito quente. O Bento ainda tá dormindo. Não acordou pra almoçar. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou aproveitar pra dar um tapa assim na cozinha. E vou dar um tapa no quarto dos meninos. E dobrar umas roupas que eu lavei. Que aliás são muitas roupas. Então, mais ou menos isso. Vamos fazer de rotina na casa hoje. Eu não vou conseguir fazer muita coisa de limpeza. Principalmente no meu quarto, que era o que eu queria. Porque o Bento tá dormindo lá. Então eu vou mostrar pra vocês o máximo de limpeza que eu consegui fazer. Que é meio uma rotina diária de organização. Organizar metade desses brinquedos aqui. Tem muita coisa jogada. Eu acho que nós era tão especial. Eu acho que eu tinha isso também. Eu acho que nós tinham o intenção. Eu acho que nós tínhamos o pré-intento. Música Acabou a parte das coisas que eu precisava arrumar Agora eu vou dobrar Essa filha de roupa aqui O Bento ainda tá dormindo Então ele pulou o almoço Tudo bem, hoje foi um dia que eu acordei não tão bem Muito cansada, muito exausta Ai, mas nem pré-dispos a fazer as coisas Então eu vou dobrar esse montão de roupa Esperar ele acordar Dar alguma coisa pra ele comer Provavelmente já vai se aproximar o horário de buscar as crianças A gente vai buscar E eu passo o aspirador na volta Música Hoje eu tô em um daqueles dias Que a autoestima tá lá embaixo A gente tá cansada, sabe Tô indo pra uma amiga minha Ontem O Rafa chegou em casa à noite Eu fui super escroto com ele Não sei, me contem aqui nos comentários Se isso acontece com vocês às vezes Mas a gente tem uma tendência a descontar Os nossos cansaços e frustrações Nas pessoas que estão mais próximas da gente E ontem eu tava tão cansada E aí o Rafa chegou E aí tava sem água aqui E aí eu comecei a ficar brava E tipo, descontar nele o fato de estar sem água Sabe? Enfim, como se fosse culpa dele, né? Chegou a noite, a gente foi tomar banho na minha mãe Voltamos e tipo assim, ele todo carinhoso Fofo e eu super assim, grossa, mal educada com ele Sabe? Não me orgulho disso Pedi desculpas Ele já me perdoou Mas eu sinto que às vezes o cansaço me consome E muita gente me fala Tá, mas agora que você não tá trabalhando mais fora Você sente que você consegue ter uma rotina melhor e tal E assim, rotina sim Eu consigo organizar tudo Porque agora eu tô em casa assim, né? O tempo todo E não sinto falta de trabalhar fora Com o que eu trabalhava Porque como eu falei, eu não tava mais feliz dando aula, né? Não tô com saudade do que eu tinha Mas eu tô com saudade de me sentir mais proativa, assim Então é por isso que eu tô metendo a cara no YouTube Trabalhando muito Porque agora o YouTube é o meu trabalho E por enquanto, mas é E eu tô fazendo isso E eu sinto que às vezes eu fico engolida pela rotina, sabe? E isso cansa Tava aqui falando, falando, falando E de repente Uma chuva começou a cair Do nada O Bento continua dormindo Não consegui arrumar o quarto ainda Como eu disse, eu não sei se você acha essa chuva boa ruim Porque geralmente quando chove, assim, fica mais calor do que já tava, né? Mas tá caindo bastante chuva Bom que vai Pelo menos deixar o chão um pouco mais fresco, né? Tirar essa poeira que tá Porque tá juntando muita poeira dentro de casa E é por conta desse tempo Agora são 3h15 Eu ia dar uma limpada no banheiro Mas eu não vou Vou comer um chão com geleia E daqui a pouco vou buscar o vinho Vou esperar só se a chuva forte Dar uma humanizada E vamos sair pra pegar o vinho E aí Se inscreva no canal. 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 E aí